Beleza, estava preparando o streaming lá, eu tive que cortar um pouquinho. Mas a grande questão é o seguinte, formaram-se muitas pessoas naquele palco do ano passado. E junto com o próprio Like a Boss e com o espaço que o Sebrae tinha para motivar o Canvas, fazer com que as pessoas tivessem experimentação, muitas dessas pessoas que hoje estavam no lugar de vocês hoje, estão hoje no espaço ao lado, com as suas startups. Uma das 300 startups que está aqui do lado apresentando o seu negócio, validando cada vez mais as suas hipóteses e seus modelos. Então, para a gente, a gente sabe, nós somos filhos da Campus Fari, de certa forma. A gente sabe o quanto que isso é bom para o empreendedor. Então, a gente convida todos vocês a estar aqui com a gente durante a semana inteira. Tem muito conteúdo bom, tem muitos convidados bacanas. E acho que agora a gente pode começar as atividades, abrir. Uma dica muito boa, gente, é aproveitem imensamente a Campus. Saiu um palestrante aqui que falou um negócio muito legal que você quer aprender um pouco mais. Pega o cartão desse cara no final, pega o cartão das pessoas que estão aqui. Então, essa é a dica. Vamos começar porque a galera está empolgada. A gente abre essa Campus Fari, obrigado. A gente abre essa Campus Fari com a palestra chamada O Novo Jeito de Empreender. Onde a gente questiona onde é que está a inovação dentro do seu negócio, onde é que está a inovação em você. E o Marcelo Pimenta, que é nosso convidado do Sebrae, vai vir aqui ministrar isso para vocês. Então, é com muito orgulho que eu, Amuri e Guilherme Junqueira, convidamos o Marcelo, vem aqui para contar um pouco para a gente. Uma salva de palmas, pessoal. Com você, Marcelo. Obrigado, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Tendo início aí as nossas atividades dessa Campus Empreendedorismo. Rapidamente, só para me apresentar, eu deixei meus e-mails aí. Eu sou esse aqui, menta, arroba laboratórium. O laboratório é a empresa de consultoria que foi convidada pela Campus Part para fazer toda a coordenação da área de empreendedorismo aqui da Campus. E logo a gente vai ver tudo o que a gente está trazendo para vocês aí nesse ano. Eu sou sócio-fundador da Connect, uma empresa de tecnologia que tem mais de 15 anos. que eu sou, hoje, diretor de inovação dessa empresa. Continuo tendo esse chapéu. E sou professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Sou professor de gestão de inovação na área de marketing digital. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Fiquem com os meus contatos para que a gente possa estar conversando depois, no momento que a gente for tratar exatamente desse tema, que é o novo jeito de empreender. Porque antes desse tema, eu queria só retomar o que o Amor e o Guilherme estavam falando com relação a esse novo formato da Campus Part, de Campus Empreendedorismo. Eu precisaria do apoio aqui do pessoal da técnica. Vamos ver aqui se a gente resolve a questão de passar esses slides para que a gente possa começar a nossa programação para o dia de hoje. Olha só, hoje na Campus Part, a gente não está mais restrito a esse palco aqui de empreendedorismo. A gente tem uma série de atividades que eu queria listar para vocês. A gente tem esse palco aqui, a gente tem as maratonas de negócios. Quem aqui faz parte das maratonas de negócios, por favor, levantem a mão. Então, bem alto, temos poucos. Ainda há tempo para se inscrever. Quem não sabe o que é a maratona de negócio, ele é um processo de orientação que, de uma forma intensiva, de hoje até sábado, vai permitir que as pessoas transformem as suas ideias em negócios. Então, vai ser uma série de mentorias e de atividades que as pessoas ainda podem se inscrever, certo? Até hoje, à noite, às 19 horas, as pessoas podem se inscrever nas maratonas de negócio. Elas são de quatro assuntos. Inovação em comércio e serviço, negócios sociais, educação e jornalismo 2.0. Certo? Então, tem toda uma programação. Então, eu gostaria, por favor, que o Nicolas levantasse. O Nicolas é o responsável pelas maratonas e ele fica à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida que possa ter, porque é uma oportunidade muito grande de vocês saírem com uma empresa montada e validada no sábado aqui devido a esse processo. A gente tem os workshops de empreendedorismo. Então, no mesmo tempo que eu estou aqui, tem espaços que vocês podem praticar coisas. Então, são workshops de três a quatro horas com das melhores pessoas do Brasil em suas respectivas áreas e elas vão estar podendo estar ensinando para vocês, na prática, como empreender. Isso acontece no outro espaço aqui, logo depois da Arena, nos workshops de empreendedorismo. A gente tem o Startup and Makers Camp, que é uma iniciativa nova, em que 250 empresas das mais inovadoras do Brasil foram selecionadas para expor os seus produtos, para mostrar os seus serviços, para trazer o seu escritório aqui para a Campus Party e estar, durante essa semana, colocado aqui nesse espaço principal da área aberta para que eles possam estar lá. Então, isso é uma inovação muito grande em que a Campus pretende estar dando visibilidade para essas empresas. A gente tem ainda o espaço do Sebrae Digital, que é um espaço novo. O que acontece? A gente precisa estar sempre inovando, a gente vai estar falando sobre isso. A Campus Party também vem inovando. A Campus Party tinha antes um espaço de inclusão digital que ensinava as pessoas a criar e-mail, a pesquisar na internet, a fazer o básico com o computador. Hoje, com os smartphones, com a popularização da internet, a gente acha que a Campus Party tem que fazer algo diferente, que é ensinar o empreendedor a usar a tecnologia para gerar a diferença. E o Sebrae foi o parceiro que a Campus Party optou para estar oferecendo esse conteúdo. Então, existem seis salas de aula que, gratuitamente, todo mundo pode estar tendo a programação. E a gente ainda tem dois palcos como esses, abertos, em que existem uma série de eventos feitos pela própria organização ou eventos que são especificamente o LearnFest e o Startup Media Brasil. O LearnFest visa falar sobre o futuro da educação. E o Startup Media Brasil sobre o futuro das empresas de mídia, de advertising, de jornalismo. Então, são programações que acontecem lá nos palcos. Certo? Então, vocês notam que essa é a visão geral de Campus Empreendedorismo. E isso, eu tive o prazer de coordenar, mas a gente não fez sozinho. Eu queria trazer aqui as pessoas que ajudaram muito nesse processo para que vocês conhecessem. Muitos delas não vão poder estar aqui porque estão nos outros palcos. Mas eu gostaria de chamar as pessoas que estão aqui. Por favor, o Juarez de Paula, que é do Sebrae. O Tomaso, por favor, Prenute, que é do Campus Empreendedorismo Internacional. A Muri, Guilherme, por favor, venham aqui, que são da ABS, que estão aqui hoje hosteando o nosso palco. Eu gostaria, por favor, que a Natália viesse aqui, por favor, que é da equipe de conteúdos da Campus Party. E tem várias pessoas. O Nicolas, por favor, que é das maratonas de negócio. E existem várias outras pessoas que, como eu disse, não podem estar aqui nesse momento, mas são fundamentais para esse processo. Então, tem o Irã, que está cuidando lá de investidores. Tem a Márcia Matos, que está cuidando dos workshops. Tem a Raíssa Klein, que está cuidando de Startup and Makers. Mas eles não estão aqui, porque eles não podem. Eles estão fazendo os outros palcos acontecer. E para essa turma aí, gente, eu queria uma salva de palmas, porque são eles realmente que estão fazendo acontecer. Tá bom? Muito obrigado. Eu queria rapidamente, um minutinho só do Tomaso e do Juarez. Só uma boas-vindas. A boas-vinda vamos fazer la camposeira, né? Boa, campus! Bom, gente, é um prazer estar aqui novamente. O Sebrae tem sido parceiro da campus em todas as últimas edições. E essa edição, o tema do empreendedorismo ganhou mais corpo. Nós estamos presentes com mais atividades. São mais de 200 palestras, cerca de 280 palestrantes convidados. cinco ambientes em que o Sebrae está fortemente presente aqui na campus. Então, nós queremos que vocês aproveitem bem e queremos, na verdade, dar o máximo da nossa contribuição para fazer crescer o empreendedorismo na economia digital. Obrigado. Muito obrigado aí para o Juarez, gente. Então, eu agradeço aí a presença de vocês. Queria marcar aí a presença do meu amigo Macir, só para dar umas boas-vindas aqui nessa abertura. Tudo bom, Macir? O Macir é o curador também da área de games. Então, a gente fez essa fusão entre os jogos e o empreendedorismo. Queria aquele 30 segundos aí de boas-vindas aí para o nosso pessoal. Ô! Eu tenho que começar assim. Desculpe, gente. Eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Estou aqui e ali, né? Gente, o que acontece? O Pimenta me convidou esse ano para estar aqui com vocês na Startup Makers para a gente ver a área de aplicativos e games. E o que falar? Só ontem que eu vi aquela área ali, Pimenta, eu já fiquei emocionado. Eu já estou imaginando aquele monte de gente olhando aquelas startups. Aí, quando eu vi lá Easy Taxi, nossa, tanta empresa boa que está aí para a gente mostrar, a área de games e tudo. Então, gente, aproveitem. Eu acho que essa é uma oportunidade de ouro. É a primeira que está sendo feita, né? Pimenta, imagina, né? A primeira Startup Makers sendo feita aqui na Campus Party é uma oportunidade única para vocês. Quem vai apresentar trabalho lá? Por favor, levanta a mão. Olha, ninguém daqui, tá? Já estão expondo. Tem um? Não esqueçam do plano de negócios. Investidor gosta de plano de negócios. Gente, aproveita o Campus Party para todo mundo e é isso aí. Pimenta, obrigado, viu, meu velho? Valeu, obrigado. Salva de palmas aí para o Macir. Obrigado, obrigado, da área de games. Então, pessoal, visão geral dada sobre Campus Empreendedorismo. Posso começar aqui o meu recado. Alguém ainda tem alguma pergunta de Campus Empreendedorismo? Como é que a coisa funciona? Não? Então, vamos começar, gente. Eu vou ver aqui nosso... Bem, o meu papo aqui, a ideia é fazer uma introdução sobre qual é a visão de empreendedorismo que a gente está trazendo em todas essas atividades, por que a gente fez essas atividades de uma forma concatenada e qual é esse novo jeito de empreender. Essa é a ideia. Eu tenho um livro que é gratuito, que eu fiz em colaboração com várias pessoas chamada Ferramentas Visuais para Estrategistas. É um livro que fala sobre a importância do pensamento visual para você colocar as coisas. Então, vou dar um exemplo. Eu escolhi essa imagem aqui. Essa imagem, na minha opinião, ela sintetiza muito de um novo jeito de empreender. Por quê? Notem só. É criativo. Não é criativo? É bonito. Não é bonito? É algo que foi feito a partir de uma oportunidade. Quer dizer, apareceu um muro lá e uma árvore. O cara resolveu aproveitar. Ele fez de uma forma, muitas vezes, intuitiva. Ele queria muito fazer aquilo ali. Então, isso é algo que tem muito a ver com o novo jeito de empreender. É algo divertido. É algo bonito. É algo que surge a partir de uma oportunidade. É algo que reúne a beleza com aquilo que se gosta de fazer. Então, vocês notem que essa imagem, ela concentra e ela traduz um pouco esse novo jeito de empreender. Ele, muito provavelmente, fez isso sozinho ou com a ajuda de muito pouca gente. quer dizer, ele não precisou de um batalhão de pessoas para conseguir estar fazendo esse negócio acontecer. Então, isso tem muito a ver com o novo jeito de empreender. Se tu quiser testar aí, Guilherme. Próximo? Então, ao mesmo tempo, a gente tem aqui o Juarez, que é contemporâneo de empreendedorismo. Por que a gente está falando hoje de um novo jeito de empreender? Por que não se está empreendendo do jeito que se empreendia antes? Porque se a gente veio acumulando conhecimento dos últimos anos. E eu vou explicar um pouquinho para vocês por que a gente percebe hoje que há um novo jeito de empreender. É basicamente por dois motivos. Um primeiro motivo é que a escola de administração, o estudo sobre os negócios, sobre o empreendedorismo, ele tem um marco a partir de 1911, há mais de 100 anos, quando o Ford, o cara lá dos carros, criou um livro chamado Princípios da Administração Científica, em que ele começou a falar, a dizer como que as pessoas deviam criar uma empresa. E esse assunto que ele, esse livro que ele abordou, ao longo dos anos, todos, 1920, 1930, a coisa foi indo, as grandes universidades americanas foram incorporando esses conceitos e foram traduzindo com um novo jeito de administrar. E aí criaram disciplinas como o marketing, os recursos humanos, a controladoria, as finanças, a exportação, contabilidade, uma série de marketing, pesquisa e desenvolvimento, começaram a criar de uma forma bastante complexa como que deveria se empreender. E isso tem muito a ver com as grandes empresas. E se esqueceu, de certa maneira, um pouco de como se faziam pequenas empresas. Por quê? Porque toda a administração estava muito voltada para os grandes negócios. Isso por um lado. Por outro lado, veio a revolução da internet, dos negócios digitais, em que novos negócios, criados de uma nova maneira, então vocês conhecem alguns muito famosos como o Google, o Facebook e outros, começaram de um jeito diferente e começaram a ter uma valorização financeira muito maior do que aqueles negócios tradicionais, em que a criatividade valia muito mais do que os meios de produção. Então, hoje, de certa maneira, quanto mais pessoas usam uma conta do Google, que é gratuita, mais o Google vale. Por quê? Porque existe uma nova economia em que quanto mais pessoas vão consumindo o teu produto, o teu conteúdo, isso vale. Vale porque você tem a atenção do usuário. E isso é muito novo. Então, essa nova economia em que a criatividade passa a ser um valor muito grande, voltada com uma escola de administração que estava muito focada para os grandes negócios, essas coisas entraram em conflito e geraram uma nova forma de empreender. Não adianta empreender como se empreendia há 10 a 15 anos atrás. As coisas mudaram. Então, é para isso que a gente vai estar aqui trabalhando dentro da Campus Party. Tudo que a gente está vendo está alinhado com essa visão de que não adianta empreender do mesmo jeito que a gente empreendia antes. É importante a gente descobrir um novo jeito de empreender. E é sobre isso que eu vou falar aqui na minha palestra de abertura. Então, por isso que a gente está falando de um novo jeito de empreender. Tudo que a gente aprendeu antes não vale? O que vocês acham? Que vale ou não vale? Tudo que se aprendeu nos últimos 100 anos em administração? Vale? Com certeza vale. Só que a gente às vezes está usando de um jeito um pouco diferente. E é isso que a gente vai estar vendo nessa palestra agora. Certo? Vamos aqui com o nosso... Continuamos. Olha só. Eu, como professor, tem coisas... Eu sou jornalista, sou professor. São coisas que a gente não consegue perder em quase tudo que a gente faz. Então, para essa apresentação, eu resolvi, para fins didáticos, organizar isso em duas categorias. Sete elementos, certo? Que são comportamentos, atitudes, forma de pensar ou práticas. e compilei nove passos. Certo? Esses passos são uma possível trilha, um caminho. Certo? Então, um... O primeiro você usa. E o outro é um pouco desse caminho que deve se passar para que a gente possa trilhar. E eu coloquei isso aqui como a letra alfa. Vocês conheciam a letra alfa? A letra alfa do alfabeto, ela quer dizer o seguinte, que é antes do beta. Sabe? Todo mundo fala, ah, é beta, porque está em teste. Então, aqui é um conteúdo alfa. Eu venho desenvolvendo ele há alguns anos, mas assim, desse jeito, eu vou estar mostrando agora para vocês, dessa maneira, para pegar um feedback, para ver o que vocês acham, porque é esse jeito de construir hoje conteúdo de uma forma colaborativa. Está bom? Estou sem o passador de slide, vamos para o próximo aí. Então, vamos começar um pouco sobre os sete elementos. Então, quais são esses sete elementos ou comportamentos ou atitudes que deve-se ter ou forma de pensar para que um novo negócio possa dar certo. O primeiro dos elementos é ter um propósito. É muito claro que vocês tenham a certeza ou a clareza ou conheçam qual é o propósito que vocês estão querendo para empreender. Vocês estão querendo empreender para sobreviver? Vocês estão querendo empreender para mudar o mundo? Estão querendo empreender para deixar o pai feliz, a mãe? Estão querendo empreender para fazer inveja para o vizinho? Estão querendo empreender para deixar o tio dar satisfação para a família, dar satisfação para a namorada? Vocês estão querendo empreender para resolver um problema com vocês mesmo, vocês acham que não são capazes de fazer aquilo ou acham que são capazes e estão querendo provar para si mesmo. Então, ter o propósito, o conhecimento do propósito é algo que é muito bom para vocês saberem que vai antes de empreender. Porque isso vai dar mais clareza em tudo o que vocês fizerem na hora da tomada de todas as decisões que ao longo da vida da empresa vocês vão precisar fazer. Porque conhecer o propósito é algo que pode ser muito válido. O segundo desses elementos, eu pediria que aparecesse aí na tela, é conhecer as ferramentas para conceber e para validar negócios. Hoje, a gente já falou sobre essa coisa da administração que foi tornando-se cada vez mais complexa. Para os pequenos negócios hoje, existem algumas ferramentas que são novas, que ajudam muito a compreender e a desenhar, a tirar da cabeça e botar no papel a ideia. Então, isso aqui já foi falado sobre o quadro do modelo de negócios. Quem conhece aqui o quadro do modelo de negócios, levanta a mão, por favor. Olha só, gente. Tem 50% das pessoas que ainda não conhecem. Gente, o quadro do modelo de negócios é uma folha de papel dividida em nove blocos, em que você descreve qualquer negócio. E se algum dos blocos fica vazio, é porque o negócio não para em pé. Então, é algo muito simples. A gente pode fazer num guardanapo, pode fazer num pedaço de areia, no chão, com o dedão do pé. Certo? Vocês fazem onde você quiser. Então, esse é um tipo de ferramenta que vocês precisam conhecer. Ela é muito simples e muito eficaz. Certo? Existem outras ferramentas que vocês vão ver ao longo dessa trilha, como o desenvolvimento do cliente, como é que você fica testando as coisas, como usar os protótipos para criar novos produtos, para validar produtos, como conseguir crowdfunding. Alguém já ouviu falar em crowdfunding aqui? Levanta a mão, por favor. Olha, mais gente conhece crowdfunding que o modelo de negócios. Então, são novas ferramentas que não existiam antes. Então, conhecer e usar essas ferramentas é algo que é um comportamento bacana para esse novo jeito de empreender. O terceiro é aprender a aprender. Porque não adianta aprender inglês. Porque amanhã, inglês vai ser pouco. A gente vai precisar do espanhol. Depois vai precisar do mandarim. Depois vai precisar do italiano. Não adianta aprender a usar o Facebook hoje. Porque amanhã os caras mudam o código e mudou o Facebook. Mudou o aplicativo Facebook e daqui a uns anos vai acabar. Acabou o Google, o Orkut. Então, o Google hoje está... Mas o Yahoo já foi, o Alta Vista já foi. Então, a gente tem que aprender a aprender. Porque o que vem pela frente, a gente não sabe o que é. Então, a gente tem que aprender a aprender o que vem pela frente. E estar sempre com uma atitude disposta à mudança. A aprender que cada coisa nova pode ser uma oportunidade. E não algo que eu vou dizer, não, não quero, já conheço o outro. Não adianta, gente. Isso aí não tem fim. Como vocês podem ver pelo meu sotaque, eu sou gaúcho. Lá no Sul, diz assim, ó. Depois que inventaram a máquina de debulhar milho, não parou mais, gente. Sabe? A mudança é uma constante. Cada vez vai mudar e vai mudar. E a gente precisa ter essa visão de um novo jeito de aprender para que a gente possa estar acompanhando tudo aquilo que a gente precisa. Mais um comportamento é... Essa coisa de misturar o novo e o velho. É uma prática, uma frase que diz A prática leva à excelência. Vocês sabem quem disse essa frase? Quem tem alguma hipótese? A prática leva à excelência. Essa frase é de Aristóteles. Certo? É lá antes de... Bem antes da internet. Então, isso vale até hoje, gente. A prática leva à excelência. Então, empreender é uma prática. É muito comum que a pessoa abra o seu primeiro negócio. O seu negócio não vai dar certo. Por quê? Porque ele vai abrir o segundo, vai um pouco melhor. O terceiro vai estar um pouco melhor. Aqui está o cara do Paypal. Aqui. Hoje é o maior meio de pagamento inovador nos Estados Unidos. Está fazendo os bancos não dormirem. Porque hoje as pessoas estão fazendo transferência de Paypal. Eu compro a tua camiseta. Pago pelo celular. De um para o outro eu transfiro. Não preciso mais usar o banco. Então, os bancos estão loucos de medo do Paypal. Certo? Esse cara, o Paypal é a sexta empresa que ele abriu. Porque a primeira não deu certo. A segunda não deu certo. A terceira não deu certo. Por quê? Porque a prática leva à excelência, gente. Se vocês forem cumprindo ciclos, vocês vão ver que as coisas vão acontecer. Hoje, uma outra visão mais didática da coisa. Hoje, 10 mil horas você leva para ser totalmente experto em alguma coisa. Tipo, uma cirurgia de rim. Para o cara ser bom em uma cirurgia de rim, o cara vai demorar 10 mil horas. Entende? Então, a prática é que vai te fazer levar. Não se deixem deixar a ansiedade consumir as coisas. Vocês vão começar e vai ter um pouco... Vão começar a patinar. A coisa vai se ajeitando. Às vezes, não é aquele negócio. Vocês vão começar outro. E aí, vai indo, vai indo. E, na medida que vocês forem praticando, vocês vão se tornando cada vez melhores. Vão se tornando excelentes. Certo? Aí, eu vou falar um pouco de comportamentos. O que tem? Tem três comportamentos que a gente vai ver agora. O primeiro é a coragem. É preciso ter coragem. Por quê? Porque a gente vai fazer algo novo. Porque se vocês fazerem mais uma padaria, mais uma lavanderia, mais uma floricultura, cara, isso não vai dar certo. Já tem milhares. Nós não precisamos mais de mais uma. A gente precisa de algo novo. Para fazer algo novo, é preciso ter coragem. E aí, coragem é vencer o medo. Coragem é avaliar os riscos. Coragem é saber chegar lá. Então, coragem é algo fundamental para vocês cultivarem, para conseguir estar chegando lá. O próximo comportamento aí é o da humildade. É muito comum que os jovens achem que são a última bolacha do pacote. que já sabem tudo, não precisam aprender mais nada. Eu sou aquele cara que sou o bam, bam, bam. Gente, essa postura vai dificultar as coisas. Então, às vezes, eu vou lá dizer para esse cara, por exemplo, olha, esse mouse aqui da Logitech, meu filho, não é muito bom, porque eu estou tentando aqui e não passa. E ele vai com uma postura, tem duas posturas, uma da humildade e outra da presunção. Da presunção, ele me diz assim, não, você não sabe usar. Isso aqui é maravilhoso. E ele tem a da humildade, quer dizer, o que está acontecendo? Por quê? Você está apertando forte, está apertando fraco? Porque ele tem a oportunidade de aprender naquele momento. Então, quem veste o chapéu da humildade, tem em cada contato com o cliente, a possibilidade de aprender. O cara está tentando te ajudar, te mostrar o que pode dar certo. Então, vai depender da tua postura, de ser humilde, ouvir e aprender, ou de ser presunçoso e de querer justificar para o cara, por quê que está assim, ah, o fulano estragou, ah, porque atrasou, ah, porque assim, tu que não está sabendo usar. Gente, se não é o cliente que sabe usar, é o teu produto em problema. Por quê? Porque as pessoas precisam saber usar de uma forma intuitiva as coisas. Então, esse chapéu da humildade aí, gente, é um artefato fundamental para esse novo jeito de empreender com excelência. E, por último, para a gente completar esses sete primeiros elementos aí, a gente tem essa coisa da paixão. Porque a paixão é o combustível para tudo isso. Então, se vocês estão fazendo algo que vocês estão apaixonados, sair da cama no frio ou sair do ar-condicionado nesse calor, são coisas que têm a ver com a paixão. Porque vai ser um ingrediente a mais a turbinar o teu propósito. Então, encontrem naquilo que vocês estão querendo empreender algo que vocês vão ser apaixonados. Então, porque trabalhar daí vai se tornar um prazer e não uma obrigação. Então, esses teriam os sete primeiros elementos para que a gente possa estar criando esse novo jeito de empreender. sobre esses sete elementos, como eu falei, eu desenhei, então, agora nove passos. E, mais uma vez, isso aqui não tem o menor objetivo de ser a última palavra sobre o assunto, algo definitivo, algo que não vai mudar, algo que todo mundo precisa cumprir da mesma maneira. longe disso. Ele é só um mapa, um guia, certo? Algo que pode ser mais ou menos dessa maneira que a coisa vá e talvez tenha mais chance de dar certo lá na frente se seguir esses nove passos. Mas existem muitas histórias que são feitas em 200 passos, em dois passos, em nenhum passo. Quer dizer, a gente não está falando em negócios, não é uma ciência exata. É uma ciência humana. Você vai ter uma série de fatores envolvidos que vão determinar o resultado daquilo que você vai chegar. Então, esses nove passos é só um guia para que a gente possa estar tentando chegar lá. O primeiro passo é acreditar em você. Porque se você não acredita em você, você não vai conseguir convencer seu sócio, não vai conseguir vencer seu cliente, não vai conseguir convencer o cara que tem que te alugar a sede que vai ser o teu escritório, a tua loja. Não vai conseguir convencer ninguém, gente. Certo? A primeira passo é esse. Vocês precisam acreditar que todo mundo pode. Existem hoje dezenas de histórias, aqui na Campus Party e fora da Campus Party, que mostram a capacidade de superação das pessoas. Hoje é possível todo mundo chegar lá. Não há nenhuma limitação ao ser humano das possibilidades que ele pode atingir. Mas o maior limitador é aqui. Tem um poeta, músico, cantor, que eu gosto muito, chamado André Abujamra, que é filho lá do Abujamra, pai, que ele diz o seguinte, o mundo dentro da gente é maior do que o mundo fora da gente. Então é você que coloca os seus limites. É você que diz que você não vai conseguir. É você que se enxerga de uma determinada maneira. Então esse passo, primeiro, ele é muito importante. Você tem que acreditar que é capaz. Porque não adianta, se você não está confiante, não adianta nem começar, porque o número de pedreira que vem pela frente é muito grande. Então você tem que ter confiança naquilo que você está fazendo e em você para poder chegar lá. O segundo é muito bom, que é hoje tudo pode ser negócio, gente. Tem rede social até para defunto já. Tem gente que vende para beber, roupa para beber, pílula para engravidar, camisinha, caixão. Tudo só, estou dizendo sobre o nascer e o morrer. Tu tem milhares de coisas. Tu pode fazer na música, pode fazer com bolinho de queijo, pode fazer com educação, pode fazer com construindo casa, plantando bambu, fazendo teatro, fazendo música, fazendo vídeo. Hoje não há limite sobre o que você pode e o que não pode empreender. Você pode ganhar dinheiro com qualquer atividade que você imaginar. não existe limite. De novo, é a cabeça da pessoa que limita. Você pode fazer, ah, mas isso nunca ninguém fez. Ótimo, é aí que a coisa vai. Se ninguém fez ainda, maravilha. É oportunidade de ouro, gente. Está cada vez mais difícil descobrir algo que ninguém fez. Então, ter uma ideia em qualquer negócio pode ser, sim, um fator de ganhar dinheiro. mas o importante é que, desde ali, antes deles mudarem, estava assim, desde que você esteja afim de ralar muito. É porque não existe negócio fácil. Fácil, gente. Negócio. Não tenho como ajudar. Desculpe. Eu não sei. Não conheço. Então, não existe, na minha opinião. Se alguém souber, até essas profissões que vocês podem estar pensando que é de vida fácil, não é fácil, não, gente. Não é fácil, não. Terceiro, a gente já falou um pouquinho aqui sobre modelo de negócio. Então, é preciso criar um modelo de negócio inovador. Então, a gente falou sobre essa história do quadro. O quadro é uma ferramenta de modelo de negócio. O importante é o próprio modelo de negócio. É operar de um jeito diferente. Por quê? Porque todo o ecossistema, a gente não controla o competidor, a gente não controla fatores externos, a gente não controla o câmbio, a gente não controla um terremoto, a gente não controla a chuva, não controla nada. A gente não tem o controle sobre as coisas que estão externas, mas a gente tem controle sobre uma coisa, o nosso modelo de negócio. Como que a gente opera. Então, criar um modelo de negócio inovador é algo muito importante para que você possa ter um negócio que vai dar certo. Por quê? Você vai conseguir se adaptar frente a todas as dificuldades que estão indo por aí. Então, o terceiro passo é esse, criar um modelo de negócio inovador. quarto, saia para a rua. Então, isso é a tradução de uma frase desses autores que tem a ver com o novo jeito de empreender. Esse cara é um americano chamado Steve Blank que ele falou get out of the building, saia para a rua. Por quê? Porque não existem fatos dentro do escritório. É isso que ele quer dizer. O que quer dizer esse negócio? Então, por exemplo, a gente vai criar um negócio que seja uma escola. Pode ser contigo? Quer ser meu sócio? Então, nós vamos criar uma escola. E daí a gente vai sentar numa mesa e vai começar a dizer vai ser escola de quê? O que você acha que pode ser? Dance? Lens? Inglês. Uma escola de inglês. A gente vai ficar falando uma escola de inglês, eu e ele lá horas e eu vou dizer que não, que inglês já tem muito e o outro acha que espanhol tem muito e nós ficamos no escritório muito tempo pensando tarará, parará, parará. Não, gente, não é mais assim que se faz. Saia para a rua, certo? Ah, tu acha que é uma escola de inglês? Vamos dar uma volta. Tu acha que é para quem? Para o pessoal que trabalha no comércio? Vamos no comércio. E aí, o que tu acha de uma escola de inglês? Como é que seria a tua escola de inglês? As coisas acontecem na rua, as coisas não acontecem mais dentro de casa. Não adianta ficar fazendo negócio dentro do escritório. Negócio se faz na rua, certo? Não fiquem... Reunião, gente, é meia hora. Não existe reunião mais de meia hora. Reunião mais de meia hora é enrolação, certo? Não precisa, não tem para quê. Sabe, vocês têm que fazer as coisas acontecerem na rua, conversando com o cliente, com o próspero, com aquele cara que é teu possível parceiro. Esse é o cara que vai acontecer. Então, é aí que tu vai validar se o problema existe. Porque, às vezes, o cara quer criar, assim, um aplicativo para ver a temperatura da água. Porque ele quer saber, sabe? Às vezes, são coisas que são muito específicas. Que daí, o que acontece? Tem que validar o problema. Não tem outras pessoas que estão preocupadas com a temperatura da água na hora que toma. O cara toma, acha que é boa ou não, se não está boa, ele não toma, ele não quer usar um aplicativo para isso. Então, é importante vocês validarem o problema. Saber se esse negócio realmente existe. Validar a solução. Então, ah, tá, existe o problema? Ótimo. Onde tem problema, tem negócio. Certo? Essa é universal, essa frase. Onde tem problema, tem negócio. Então, nós podemos, tem problema? Maravilha. Vamos validar a solução e testar diferentes hipóteses. Para ver o que que aquilo vai acontecer. Então, esse é o passo. Cria o modelo de negócio. Quarto, vai para a rua. Quinto, mude o que for necessário. Essa é um passo fundamental para isso que a gente quer fazer. Por quê? Porque não adianta se apaixonar pela ideia original. se vocês querem criar um negócio, o negócio pressupõe cliente. Então, o negócio é para o cliente. Sabe? Então, tipo assim, eu quero abrir uma padaria que vai abrir às 11 horas da manhã, todo dia. Porque eu gosto de acordar à tarde. Você acha que essa padaria vai dar certo? Muito provavelmente não. Porque às 8, 7 horas da manhã os caras vão estar lá, meu amigo, estou com fome, quero pão. Ah, não, só abra às 11, porque não gosto de acordar cedo. Vai ser músico, entendeu, amigo? Músico que é bom, fica até às 4 da manhã na rua, dorme outro dia de manhã. Aí é bacana. Não é por quê? Você tem que mudar aquilo que for necessário. Não se apaixonar pela sua ideia original, mas apaixonar-se pela viabilidade do projeto. Então tem que dizer, olha, que legal, eu queria ter uma padaria, então se eu abrir cedo, as pessoas vão começar a vir, vão começar a gostar do pão, ah, que maravilha. Então te apaixona pela possibilidade do teu negócio dar certo. Se não é aquilo que você quer, muda de negócio. A gente já viu lá no início, qualquer negócio, qualquer assunto pode ser negócio. Então você muda por aquilo que você gosta, certo? Mas você não vai conseguir fazer aquilo que você quer. Você vai fazer aquilo que o seu cliente quer. E aí que é a possibilidade desse teu negócio dar certo. Aí o passo seis, o passo seis, já estamos lá dos nove passos, já estamos mais da metade. O que tem que começar a acontecer? Tem que começar a vender. Ah, mas a minha padaria ainda não está pronta, eu não tenho licença, eu não tenho ponto. azar. Começa a fazer pão em casa, começa a descobrir com uma outra padaria, faz na padaria, no forno dele, começa a vender para o teu vizinho, começa a vender para o teu cliente, certo? As coisas hoje precisam começar a vender o quanto antes, não dá para ficar esperando a coisa acontecer. Ah, você vai criar um bar novo, começa a fazer umas festas em casa, num outro bar, num salão da igreja, em alguma coisa. A coisa tem que começar a acontecer o mais rápido possível, porque isso vai te ajudar a quando você for começar a vender mesmo, em definitivo, a aprender muito. É muito comum, eu conheço muitas histórias de empreendedores, por exemplo, tem uma de uma senhora que queria fazer salgadinho, certo? E ela, a primeira coisa que ela fez foi comprar uma fritadeira elétrica, industrial e botou em casa porque ela queria fazer salgadinho. Na cabeça dela parecia que a primeira coisa que ela tinha que fazer era fazer um investimento muito grande, lá mais de mil reais para comprar uma fritadeira para ficar em casa. Quando ela começou a vender, ela descobriu o seguinte, que as pessoas queriam alguém que fosse na casa delas fazer salgadinho. E ela começou a ir na casa das outras pessoas, fazia o salgadinho e preparava lá. e a fritadeira ficou parada. Por quê? Porque a pessoa começou a vender só depois de comprar a fritadeira. Isso é uma história que é só uma metáfora que vocês têm que usar para tudo. Antes de ficar pronto em definitivo, vocês têm que começar a vender. Porque isso vai ajudar vocês a desenvolver o produto, a saber como é que tem que ser, o que não tem. E aí vocês vão ter mais clareza de onde que vão precisar seus investimentos mesmo. Então, talvez vocês possam ter algumas dúvidas. Como é que isso acontece? Bem, vocês vão ter uma série de oficinas e coisas aqui que tratam de prototipação que vão ensinar isso e eu fico à disposição para também esclarecer qualquer dúvida depois aqui da nossa palestra. Certo? E aí vocês começaram a vender, a coisa começa a dar certo e é importante o quê? Estruturar processos. Estruturar processos é fundamental. Por quê? Porque precisa garantir aquela qualidade que foi combinada com o cliente. Porque às vezes você pode dizer mas o cara gosta de uma coisa que não tem uma qualidade excepcional tipo um balde que você compra por um real naquelas lojas de 99 centavos. Quer dizer, quando você compra um balde de 99 centavos você não tem a ilusão de que aquele balde vai durar muito tempo. Concordam? Por quê? Porque ele tem uma qualidade que é aceitável para 99 centavos. Você sabe que você esqueceu tudo vai precisar um pouquinho não vai ficar comprando um balde de 10 reais de 20 reais que pode durar um de alumínio que pode durar uma vida inteira porque você só está usando ali pouquinho. então a qualidade que vocês combinaram na venda ela precisa ser mantida. Não precisa ser alta a qualidade sempre mas os processos vão começar a garantir que essa qualidade seja sempre a mesma. E isso é fundamental porque se vocês começarem na hora que começarem a vender entregarem um padrão de qualidade e depois na hora que crescer tiver outro padrão os clientes vão se decepcionar e vocês não vão fechar. Então a estruturação dos processos ela é fundamental para garantir a gestão dos negócios e dos produtos. O passo 8 é a bola preta do negócio tem a ver com controlar o desempenho. Existe uma frase cérebro que diz sobre isso que é quem não mede não gerencia. Então é importante que você saiba é uma loja quantos artigos vende por dia? Qual é o preço médio dos artigos? Por quanto eu estou comprando? Quantos clientes entram na loja? Se é um aplicativo há quanto tempo as pessoas usam? Quantos downloads faz por dia? Quantos pagam pelo aplicativo? Quantos ficam com a versão free? Gente controlar isso no dia a dia é fundamental. Quem não mede não gerencia. Sabe? Tu pode até às vezes ter uma coisa de dizer que eu não vou usar o computador para isso. Vou dar um exemplo a vocês. Num buffet aquilo às vezes o cara que está no buffet o dono do restaurante ele olha pela pilha de prato como é que está o movimento do dia. Se tem muito prato lá na pilha opa deu problema as pessoas não estão comendo. se a pilha vai descendo ele está legal está todo mundo comendo gostando da comida. Tu entende? O gerenciamento dele é pela visão da pilha de prato mas ele tem uma ferramenta de gestão. Então construir ferramentas de gestão que possam analisar os resultados claro o Excel a planilha o saldo do banco são todas ferramentas de gestão indicadores do teu negócio. Então é importante que vocês entendam quais são esses indicadores porque deles vão ser fundamentais para que você possa estar chegando lá. E por último o nono passo tem a ver com a inovação. É fundamental inovar sem parar. se vocês chegaram num determinado momento confortável digamos assim ah eu estou fazendo cupcake as pessoas hoje gostam que bom sabe cheguei num nível que eu estou gostando uff isso aí é a morte gente essa acomodação é a morte as pessoas estão gostando ótimo então eu vou descobrir novos sabores de cupcake novas coisas que vão ser biscoito bolacha torta salgadinho refrigerante você precisa ter sempre uma forma de inovar inovar é algo fundamental para a prosperidade de qualquer negócio e eu diria para a sobrevivência de qualquer negócio então quando vocês acham que a coisa começou a se estruturar e ela começou a ficar boa e é ali que vai ótimo vamos começar já a inovar porque que bom que as coisas as pessoas estão gostando mas a inovação é algo fundamental para que vocês possam continuar atendendo a expectativa dos clientes porque se a internet a era da informação essa nova trilha do empreendedor ela é verdade ou tem um pouco de verdade é também verdade que quando uma coisa dá certa as pessoas olham e copiam então se você conseguiu fazer aqui em São Paulo agora está uma moda dos restaurantes produtos únicos tipo pudim então só vende pudim quindim só vende quindim brigadeiro só vende brigadeiro todo mundo está nessa onda de fazer uma loja de um produto só de diversas maneiras legal ótimo é uma moda vocês podem daqui a 10 anos vai ficar gravado aqui essa minha palestra vocês vão ver nem todas elas vão estar sobrevivendo por quê? porque as pessoas gostam dessa novidade mas amanhã ou depois tem que inovar porque as pessoas já vai ter um monte de brigaderia um monte de coisa de cupcake um monte de panqueca um monte de seja lá o que for né? porque as pessoas enxergam se inspiram aprendem copiam simples assim é da humanidade copiar copiar é que a gente aprende a falar copiando a escrever copiando a gente aprende copiando então copiar é natural do ser humano não tem como ser contra a cópia o que a gente tem que fazer contra a cópia é inovar sem parar e quem inovar sem parar vai conseguir chegar lá ainda que no passo 9 tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês que é essa coisa do aproveite o caminho já ouviram falar de que existe um pote de ouro no final do arco-íris quem já ouviu falar essa história levanta a mão por favor quem já ouviu falar esse rapaz do telefone já ouviu falar já ouviu falar nunca é uma lenda de que no final do arco-íris tem um pote de ouro não é? sim ou não gente pois é mas não tem não tem não tem o pote de ouro não há um momento que você chega no final e a coisa ah é aqui o Éden não existe né então não adianta abrir mão de muitas coisas ao longo do caminho vocês tem que aproveitar o caminho não existe o pote de ouro né a cada dia tem que ter valido a pena né eu sou de Santa Maria ontem faz um ano em que 246 jovens saíram pra tomar cerveja e não voltaram pra casa e eles nunca iam imaginar que aquilo ia acontecer então não adianta se eles não tivessem vivido a vida deles até aquele momento com maior prazer e energia talvez tenha sido o pior dia ou a vida que eles pudessem ter se eles estivessem esperando um futuro que um dia ia chegar mas se aqueles que viveram a cada dia como se fosse o último eles morreram tranquilos gente porque souberam aproveitar cada minuto das suas vidas e é isso que vocês quero que vocês façam aqui é isso que eu quero que vocês façam na Campus Party aproveitem cada minuto da vida de vocês e bom empreendedorismo muito obrigado aqui a gente não tem espaço muito pra perguntas mas eu vou estar nos dois dias lá no palco de social media conversando com todo mundo que esteja lá essa palestra ela já está no slide share certo vocês podem pegar é menta 90 vocês vão estar encontrando tudo eu fico à disposição aproveitem a gente fez uma programação com o máximo de carinho e cuidado pra atender todas as expectativas de vocês tá bom? muito obrigado valeu obrigado obrigado